Fala galera do canal do Carnaval, como vão vocês? Espero que tudo bem. Bom, no vídeo de hoje nós temos o Top 10 Sambas que você precisa conhecer, parte 5. Sim, nós já estamos na quinta parte deste vídeo que a gente adora fazer aí pra vocês. Então, sem mais delongas, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem, deixarem seus comentários, compartilharem, e depois da vinheta nós vamos descobrir quais são os 10 vídeos de hoje. Como eu falei antes da vinheta, o vídeo de hoje são 10 sambas que você precisa conhecer. Lógico que alguns você pode até já conhecer, mas vamos relembrar alguns deles e conhecer alguns outros. Então, sem mais delongas, como eu adoro falar, vamos ao primeiro samba. 1996, acadêmicos do Tucuruvi com o samba Água Viva. É água viva, é por encanto, sou zona norte, pavilhão azul e branco. O segundo samba não vem de uma escola, vem de um bloco. Caprichosos da Zona Sul. Como o primeiro samba, nós falamos da água viva, agora nós vamos direto para o fundo do mar, com a Caprichosos da Zona Sul, no ano de 2016. Você precisa conhecer. O meu carnaval é alegria, hoje tem folia no fundo do mar. Onde tem folia no fundo do mar. Água é a essência da vida, que a natureza gerou. Mistérios, beleza, fonte de riqueza, é obra divina, banhando o planeta. E é manja, a ira dos mares, é quem dá proteção. E se você acha que só a São Clemente soube contar a história do conto do Vigário, você está redondamente enganado. Porque em 1998, a Unidos de Guaianazes também trouxe essa história. É um conto muito famoso aqui no Brasil, né? E você precisa conhecer essa versão contada pela Unidos de Guaianazes em 98. E você precisa conhecer. E o quarto samba vem de 2018, da Acadêmicos do Ipiranga, contando ali a história do Tijuco, diamantina, ouro, riqueza, enfim. Enxalá, adoro ouro e fiquem aí com esse samba. Acadêmicos do Ipiranga, eu sou a raça e a cultura de um povo feliz. Sou negro, eu sou raiz. Saudade, saudade de uma África distante. Um návio negreiro a navegar. Que coisa linda! O negro sudanês e o negro banto misturando o seu pranto. Com as águas deste mar, uma nova, uma nova era então brilhou. E quando aqui chegou, viu traçada a sua sina. Tijuco, terra das minas de ouro. Esse tesouro que hoje é diamantina. Gente, o quinto samba eu não posso me atrasar. Embora eu esteja em cima da... Ai, que piada, muito sem graça. Mas é uma permissão aí que a gente tem do presidente Jair. Um abraço de brincar com o nome da escola. Em Cima da Hora Paulistana 2020, Parelheiros, Portal das Águas. Eu adoro esse samba. Você se não conhece, precisa conhecer. E a sua nação, hoje o cacique só quer apertar na aldeia. O meu convido a compradernizar. Boa, minha boluja, eu sou feliz onde você está. Com certeza, meu canto é bom. Canta, em cima da hora vem pra festejar. Alô, meu presidente Jair. Aí estamos, alô, minha alegria. No Portal das Águas quero me banhar. É assim que eu morro, meu canto é bom. Vamos todos juntos numa só voz. Vem comigo, pessoal. Vem pra festejar. Alô, meu irmão, me leva. No Portal das Águas quero me banhar. O trem vai partir. O trem vai partir. Vou mostrar pra você. Todas as riquezas que Deus concedeu. Valeu, 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 valeu. Que trocou de primeira dama também. Bom, tudo isso é fofoca. E quem não gosta de uma boa fofoca, né? Pensando nisso, a Imperatriz da Sul, em 2014, fez um enredo falando que fofoca boa é divulgação. E o samba é bom. Confere aí. Não há dinheiro que segura o fofoqueiro. Sempre tô sabendo. Oana se separou. Pertando pra esse grano no carnaval do amor. A velha faladeira que fala do mundo inteiro. Não há dinheiro que segura o fofoqueiro. Sempre tô sabendo. Oana se separou. Pertando pra esse grano no carnaval do amor. E o sétimo samba vem lá. do Filhos do Zaire. Um beijo pra vocês. Eu não vou saber falar o nome do enredo inteiro. Então eu vou resumir com um bordão. África. Confere aí. Esse samba aqui é muito bom. Sai da frente! Que o Zaire vai passar! Quem sou eu? Quem sou eu? Livre! A liberdade que tanto alvijou. Cange bem forte, diva. Eu tenho valor. Quem sou eu? Quem tá me feito amor? A liberdade que tanto alvijou. Cange bem forte, diva. Eu tenho valor. O encanto da minha nação. Vale é a minha raiz. África. A resumada do povo que canta alegre e feliz. Alguma voz sagrada. Tô mais velho e continente. Eu sou da humanidade. Que a crença comprovou. E no ano de 2011, a Unidos do Vale Encantado homenageou Grande Otelo. Esse samba é muito bom. Você precisa conhecer. E ele está aqui por isso. Eu adoro esse samba. E eu já falei que você precisa conhecer? Não sei. Mas você precisa conhecer. Se eu não falei que você precisa conhecer, você precisa conhecer. Sério, não pula esse vídeo. Fica aí. Porque você precisa conhecer. Vale Encantado vai sacudir o anime. E a Grande Otelo vai mudar. Vale Encantado vai sacudir o anime e a Grande Otelo. Vamos aplaudir. Vale Encantado vai sacudir o anime e a Grande Otelo. Vamos aplaudir. Gente, em 2004 todo mundo sabe que as escolas de samba fizeram uma homenagem aos 450 anos. da cidade de São Paulo. Tem samba muito conhecido nessa época. Gaviões da Fiel, Rosa de Ouro, Vila Maria, A Campeão, Mocidade Alegre. Eu acredito que o CD inteiro é muito conhecido e muito lembrado. São Paulo afora. Mas nós selecionamos um samba que também você precisa conhecer. Mas nós selecionamos um samba que também você precisa conhecer. Que também homenageou São Paulo em uma vertente aí da preservação. Ainda é tempo de amar. Ainda é tempo de preservar. Com a Passo de Ouro em 2004. Que você precisa conhecer. O imigrante aqui chegou, trazendo, na verdade, e respeitou. Veio o progresso, a indústria cresceu. E o bom da fé, com arom e balada, comércio e transporte. A consagração, fazer o sonho a se realizar. Veio o progresso, a indústria cresceu. E o bom da fé, com arom e balada, comércio e transporte. A consagração, fazendo o sonho a se realizar. A noite chegou, lágrimas. É garoar, garoar. Estar de bem com a vida não é nada mal. Falar dessa cidade que é cartão postal, preservar. O último samba, a gente deixou por último. Por quê? Porque é uma escola gigantesca. Inegavelmente gigantesca. Que é a Império de Casa Verde. Muita gente acha que a história da Império começou ali. Com aqueles tigres gigantescos em 2004, 2005 e daí em diante. Mas não. Se a gente for parar pra pensar. O samba que levou ela ao grupo especial. É o de 2002. A Verde Guerrilha da Paz. Se você não conhece, você precisa conhecer. E uma dica aqui nossa do canal do Carnaval. Volta e pega todos os sambas do Império de Casa Verde. Porque é um melhor que o outro. E você, neste caso de 2002, você com certeza precisa conhecer. Nossos mares, cheios de males, a poluição. A natureza doente faz um apelo a essa gente. A preservação. Querendo, querendo dar a solução. O homem com as experiências. Mas qual a terra, o dia da guerra é a era. Gente, muito obrigado se você assistiu até aqui. Este foi o Top 10 Sambas que você precisa conhecer, parte 5. Eu vou deixar aqui nos comentários ou nos cards as outras partes pra que você conheça também. Certo? Então, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, por favorzinho. E comentar, e deixar o like. E compartilhar com todos os seus amigos e inimigos, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.